O look, então, é um baita do lutador, né, baita do lutador, mas pero teve uma situação que nessa época estava muito inflamada a questão da EQA com a Kings, né, e ele andou falando mais meia do Verdun, porque o Verdun ganhou o primeiro, ganhou duas vezes o cinturão do UFC, né, o primeiro foi com o Mark Hunt, com a joelha do queijo, que foi interino, mas interino e campeão é a mesma coisa, porque o Ken estava fora, então ele nocauteou mesmo, ganhou o cinturão, o primeiro cinturão com a vitória em cima do Mark Hunt, e ele pegou e falou, não, esse não é o cinturão verdadeiro, e ficou lançando que não era um cinturão verdadeiro, um cinturão verdadeiro, enfim, o Verdun ganhou a segunda luta do Ken Velasquez, a gente está no vestiário, no meio da festa, para a festa, o músico celebrando, vibrando, cantando com o cinturão na mão, passa, o louco, o Verdun, com aquele cinturão, o Verdun pega o cinturão, mostra pra ele, fala assim, e aí, e esse cinturão é verdadeiro ou falso, e ele é verdadeiro, então ficou aquela aquela, aquele rancinha de canto eu acho que as atitudes dele, o jeito que ele se acha demais mas eu vou te falar, ele sim me tratou com respeito então eu não vou botar acolho de cachorro nele, porque na verdade ele já não faz mais parte, já está fora e eu acho que a resposta que você deu do cinturão foi bem boa é um baita acolho de cachorro, meu Deus, ele vai, esse cara é um eu já evitei de brigar com ele, já uma vez lá na quando o Magitais foi lutar lá, que a gente fez uma o Magitais foi numa todo mundo se reuniu no escritório do Magitais e ele estava lá, e ele ficou me encarando velho, puta, ali eu me segurei muito porque ia estragar a festa, né, ia estragar a festa do Magitais não dá aí eu me aguentei ele é um bom lutador, teve o espírito quebrado algumas vezes dentro ali, por derrotas que não era pra ter perdido, mas sua última luta com o Borrachinha foi muito boa, lutou muito com o Borrachinha lutou muito, foi guerreiro mesmo acho que foi a melhor luta da vida dele, foi com o Borrachinha passa, 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 o próximo que eu tô com nojo na cara dele passa, passa, passa aí, ó, Israel Adelizain um tremendo de um lutador um cara que infelizmente já tive duas derrotas com ele, com o Marvin, né uma foi... contra o Marvin, outra contra o quem? o Marvin e com o Kelvin ah, o Kelvin também as duas únicas lutas que ele teve, assim, naquela época com decisão dividida que até então não tinha apanhado ainda, né acho que o Kelvin foi a luta que ele mais... o Kelvin, né, o Kelvin é impressionante o Kelvin machucou ele mesmo machucou mesmo tá cheio de picada no rosto com o beiço, o enxonho, o beiço também bastante a primeira luta com o Marvin foi equilibrada a segunda ligou bem no Marvin na verdade eu pedi três lutas pra ele ah, teve duas com o Marvin? duas com o Marvin não pedi uma decisão unânime uma decisão dividida com o Kelvin foi decisão dividida é um grande atleta era de superar já essa derrota por quê? porque é muito difícil se manter no topo por muito tempo lutando constantemente quanto mais você luta, mais você tá mostrando o teu jogo você tá mostrando três vezes por ano você tá mostrando o teu jogo três vezes por ano é bom pro atleta lutar bastante mas no mesmo tempo você vai ficando cada vez mais próximo da derrota e o Adesanya já tava vindo nessa ele já não tava nocauteando muita gente você lembra o último nocaute do Adesanya? não lembro o último cara que ele nocauteou de cair mal não lembro acho que foi o Borrachinha, né? ah é, o Borrachinha isso o último foi a Borrachinha imagina como é que deu uma Borrachinha tava e num dia bom acho que ele veio pra dar uma boa luta com ele só tem que falar coisas boas dele tremendo atleta um high IQ tem um QI de luta muito alto muito impressionante e uma coisa que eu vi que é eu não gosto das atitudes dele eu não gosto eu não acho legal o jeito que ele se comporta mas eu até perguntei pro mestre do dia até que ponto tu tem que ser desse jeito porque todo mundo quer te derrubar então até que ponto tu tem que ser prepotente um pouco de prepotente um pouco assim, grandão mesmo você achar pras pessoas não confundirem, né? eu acho isso dele excelente profissional lutador, impressionante só que eu achei engraçado que ele falou o outro dia do Borrachinha que foi acho que o Borrachinha fez uma dancinha ele perdeu e o Borrachinha fez uma dancinha ele falou assim numa entrevista no podcast eu posso te devolver a tua virgindade você faz isso eu posso te devolver a virgindade puta eu falei, filha da puta mas é um cara que tem que ser respeitado sabe?